O Tiquinho chega, a zaga desvia, ela volta no tipo, recebe, domina, dá mais um drible, descadeirou primeiro, prendeu bola no centro, que jogada do Tiquinho! É bola pro Eduardo, na direita tem Júnior Santos, ele vai toindo junto, vai na individual Júnior, vai pra cima dele, lá vai o raio, levou pro meio, pedalou, passou, levou de novo pra canhota, vai bater de pé esquerdo, bolaço! Gol do Botafogo! Júnior Santos, camisa 37, na jogada característica, ele pega da direita e leva pro centro, ele é destro, mas chuta de canhota, encontrando o ângulo esquerdo do Cavicchioli, quando o Cavicchioli olhou, olhou a bola dentro do gol! A jogada começou com um lindo lance do Tiquinho, do Eduardo pro Júnior Santos, ele dominou, o lateral chegou, ele levou pro meio, arriscou, quem arrisca não petisca, e o Júnior Santos encontrou o ângulo do América Mineiro, o Júnior Santos abre o placar, o Júnior Santos tá que tá, o Botafogo também tá, mexe no placar da Botafogo TV, e agora tá lá, Botafogo, 1, América Mineiro, 0, ah, mas teve desvio, não me interessa, não me interessa nem um pouco, sensacional, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, lá vai o Júnior Santos, lá vem o jacaré, levou pro meio, vai queimar pé, canhoto, bateu, golaço, gol do Botafogo, Júnior Santos, dessa vez, sem desviar em ninguém, um golaço, um petardo, um chutaço, pé esquerdo, de um jogador que é destro, será que é? Pega bem de canhoto, encontra o ângulo direito do Cavicchioli, ele acertou, mais um chutaço, Júnior Santos, Júnior Santos,